O que sempre pareceu apenas ficção, aos poucos vira realidade. O cinema antecipou muita tecnologia que estava por vir. São robôs e máquinas que saíram das telas e ganharam novas formas e funções. Essas pesquisas estão se espalhando pelo mundo, agregam novos adeptos e transformam sonhos em máquinas reais. Inclusive aqui no Rio Grande do Sul. Só que pesquisadores gaúchos têm um desafio a mais. Trazer essa tecnologia para o Brasil e reduzir custos. Uma mão biônica que pode substituir as funções da mão humana. Os efeitos visuais do filme Exterminador do Futuro revolucionaram o cinema. Assim como essa prótese promete revolucionar a vida de uma pessoa amputada. Ela consegue captar os sinais elétricos do corpo, permitindo a movimentação dos dedos. Então à medida que eu abro e fecho, ela responde com a movimentação da mão. A mão biônica é apenas um dos projetos que estão sendo desenvolvidos pelo laboratório da Faculdade de Engenharia da PUC. A maioria dos robôs e máquinas construídos aqui já saíram do papel em outros países, mas dificilmente chegam até a população em função do alto custo. Por isso, surgiu aqui um novo desafio. O aumento de tecnologia nacional. Nacionalização de muita tecnologia que nós não temos acesso, redução de custos, inovação de produtos para as empresas nacionais, agregar valor nesse tipo de produto. O que nós estamos propondo aqui é algo de baixo custo. A impressão da mão não sai mais do que R$ 200, R$ 300, mas os motores não vão passar de R$ 500 o custo. E é quanto hoje uma mão dessas, uma prótese? Nós estamos falando de R$ 10 mil, R$ 15 mil, R$ 20 mil, ou mais ainda. Então é algo bem de baixo custo realmente para atender pessoas que não têm condições e fazer uma inclusão social delas. E o projeto da mão biônica Made em Rio Grande do Sul vai além. A ideia é construir uma máquina para ensinar linguagens de sinais a deficientes auditivos, mas isso ainda está no papel. E se o objetivo é ajudar a vida de quem tem necessidades especiais, o que dizer deste robô pianista? Uma das aplicações que serve como professor para crianças deficientes visuais nessa área de atuação seria uma delas, com certeza. Com o tato, os cegos poderiam aprender onde fica a tecla de cada nota mais facilmente. E que tal um robô para acessar as áreas mais perigosas, de alto risco para o ser humano? Bom, aqui no laboratório eles criaram o veículo de operação remota, exatamente com esse objetivo. Já existem máquinas semelhantes a essa daqui no mercado, só que por um custo 100 vezes maior. Esse daqui é um veículo que a gente conseguiu concluir ele com um custo de R$ 1.500. Esse veículo fabricado em série certamente teria uma redução acentuada no custo. Um similar que faça exatamente o que esse daqui faz, com os mesmos recursos, chegaria ao Brasil em torno de R$ 20 mil. Ele se insere principalmente em inspeções na área industrial, usinas, zonas classificadas, desastres naturais, zonas de conflito, de guerra. Muitas ideias e muita criatividade. E despertar o interesse desde cedo já é uma meta em algumas escolas. Esses alunos do ensino médio participam das aulas de robótica com tanto entusiasmo e já venceram quatro vezes uma competição de robôs escolares nos Estados Unidos. Esse ano a competição consistia em lançar bolas nos gols. O robô tinha que andar pelo campo e atirar bolas nos gols. Tem um botão que aciona esse motor aqui, que ele puxa a bola. A bola entra dentro do robô. Daí esses motores aqui, esses roletes, eles vão girar para lançar, para deixar a bola o mais perto possível do lançador. Aqueles que gostam é meio apaixonante. Vira, assim, uma coisa que eles adoram. E gera uma vontade de conhecer, né? Que eu acho que é isso que o nosso ensino tem que se basear, né? Eles têm que buscar o conhecimento. Atentos e curiosos, os estudantes tiveram a oportunidade de conhecer de perto os projetos da PUC. E o laboratório que constrói sonhos virou sala de aula. Eu acho que eu sempre tive um interesse por ciência em geral e por isso eu comecei a fazer as aulas de robótica. E isso simplesmente canalizou o meu interesse. Eu vi como é que era, eu tive uma ideia e passei a gostar mais ainda. Na verdade, todo mundo tem um pouquinho de criança dentro de si, né? É um brinquedo de adulto.